Onde que foi a conviver a minha filha, formada Vick? Vamos descerá-la no Maquerone, formado Júnior e formado André. Doutor Parise, professora Luana. A ponta em espanhia, Penerife contra mestre Joelson. A ponta em espanhia, mestre Eduardo. Doutor Parise, mestre de beija-flor. Aplausos. 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 Corusa Luana, Estel裡. Professor ApplauseAAAAAAAAAAAAA Aplausos, Covalide. Aplausos, generale. Ok, yeah,berries. Penerifella Maria, NIRSEDO. Yeah,Deca Milos. Maestro de science. The formado Lama mer. Davis. Imed drone Estel data, G E o mestre de ânimo, a hora de você sair de casa, tá bom? Encalecedor. Encalecedor. O volume na pume, olha o volume no protos, tem lá, o denime. Denime o protos, tem lá, ok? O protos, tem afina, malo, está na saúde, tem lá, e o mestre de ânimo. Aplausos. Proto forá, estrelada, tá? Menina o protos, pode ser da puta mais de sombra. Mestre Cícero Tatu. Neste incogênimas, o neoprótos, o neoportasca, tá? Sant'Capura Senzala, o granul mestre de sombra. Obrigado. Depois, depois, depois. Ok? Ok? Passa. Mas, depois de rhythmosault. Não, não, não. Passa aqui. Melhor nada. Descario após o paralelo. Eu. Langheço. Um,aram do zoom. E o que, agora, ele vai tomando os veículos do путador queiram aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.